Toda vez que você entra, você entra aqui. Então, se tivesse vários usuários cadastrados, como eu, que sou da administração, ele mostra a data que foi entrado. O que eu quero é criar um artigo. Perceba que aqui, em conteúdo, tem um gerenciador de artigos. Então, o que seria um artigo no Joomla? Um artigo no Joomla é uma página, web. Vocês se lembram que a gente criou em extensões, gerenciador de módulos. Você não precisa acessar aqui, só para mostrar. Então, tem aqui, destaque e matricule-se. Eu criei uma página da internet como módulo. Então, eu posso posicionar ela aqui. Se eu quiser criar realmente um artigo, uma página que não seja como módulo, Se tem uma página aqui, um conteúdo do Joomla, eu venho em conteúdo. Então, em conteúdo gerenciador de artigos, você dá um clique e olha só. Você pode visualizar todos os seus artigos. Em conteúdo gerenciador de categoria, você pode acessar todas as suas categorias. Para que serve esse botão novo categoria e novo artigo? É um atalho. Em vez de você clicar em gerenciador de artigo e vir aqui em novo, Você clica nesse atalho. Então, aqui facilita a criação de artigo e de categoria. Então, mesmo que pode ser acessado aqui, é acessado aqui do lado, artigos e categorias. Aqui tem a categoria, que está com o nome em inglês. Então, aqui é o estado, que é publicado, parecido com o gerenciador de módulos. E aqui o título dela. Se eu clicar no título, olha só, é um link. Então, no título dela eu posso mudar. Colocando, por exemplo, categoria principal. Pronto. Se eu quiser adicionar uma descrição para mim, Então, essa descrição, ela não precisa aparecer no artigo. Vai ser para te auxiliar na administração, Caso você tenha muitos artigos e queira criar uma descrição sobre ele. Só alterando o título, para a gente ter uma noção melhor, Podemos salvar e fechar. Então, salvar, ele vai salvar e permanecer. Salvar e fechar, ele vai fazer o que diz o botão. Salvar e fechar. Então, agora, com a categoria com o nome em português, Fica mais fácil da gente saber o que é. Perceba que o apelido dela está ainda antigo. Então, a gente clica nela de novo. Então, aqui do lado tem o apelido. Sempre que a gente fala de um apelido, de um artigo, uma categoria, É que ele normalmente aparece no endereço. Então, em apelido, é o que apareceria aqui no endereço. Então, se eu criar o artigo com o apelido Rafael, É o que vai aparecer, barra Rafael. E a categoria principal, é o que aparece para a gente no painel de controle. Então, o apelido dela pode ser o mesmo. Olha só, seleciono, copio. Lembrando, que não pode ter espaço aqui no apelido, Porque é o endereço da internet. Aqui vocês não visualizam nenhum espaço. Sempre tem. Ou é igual, ou é underline, ou é traço. Então, podemos até colocar minúsculo. Tanto faz minúsculo e maiúsculo. Eu prefiro sempre estar colocando o apelido em minúsculo. Pois é normalmente, olha só, tudo minúsculo. Então, isso aqui é o endereço da web. Então, é o que vai aparecer no endereço. Pronto. Categoria principal. Sem acentos também. E sem cedilha. Posso salvar e fechar. Pronto. Agora, em artigos. Vamos criar o nosso primeiro artigo. Onde que cria? Está aqui, bem grande. E verde, novo. Ou eu crio por aqui. Ou conteúdo, gerenciador de artigo, novo artigo. Isso aqui é um atalho para criar o artigo. Ah, eu quero criar um artigo rápido. Vem aqui. Você quer entrar em artigos e ver seus artigos? Você vê tudo aqui. Então, aqui te dá mais opções. Aqui é só um atalho para ir rápido. Você tem um atalho no seu sistema operacional? Aqui também tem. Então, eu posso clicar em novo. Percebam que as opções dele, as mesmas opções que a gente criou aquela página. Por quê? Um artigo é uma página web. Então, ele tem todas essas opções, que são as formatações de texto, para inserir imagem, vídeo. Tudo isso a gente vai aprender. Primeiro, como você sabe, com esse asterisco, fala que o título é obrigatório. Qual é o título? Lembre-se de colocar sempre o título relacionado com o que vai ter nele. Então, eu quero que seja matricule-se. Pronto. O apelido, ele vai gerar automaticamente. Então, não precisamos preencher. Baseado no seu título, ele criou o apelido. Então, vai ser esse mesmo aqui, só que gerado automático. Então, eu posso selecionar o meu título, colocar aqui na minha página. Já tenho tido a minha página. Uma coisa que vocês devem aprender é que o mecanismo de busca, quando olha essa página, ele olha o que é título e o que não é. Então, tem título, subtítulo. Vamos aprender a colocar para que o mecanismo de busca saiba realmente o que é título. Isso ajuda em quê? Você sabe que todos os sites na internet que a gente acessa, está lá no mecanismo de busca. E, na verdade, existe uma grande disputa para que você esteja lá, por exemplo, entre os primeiros do Google, naquilo que você faz. Então, comece aprendendo que o título é algo muito importante. Então, essa minha página vai ter um formulário para se matricular. Você não precisa usar esse mesmo título. Você pode colocar para se registrar no site, por exemplo, login, cadastre-se. Então, como o meu site é de cursos gratuitos à distância, eu vou colocar matricule-se. E a gente vai aprender a criar um formulário de registro, pois o Jula tem um sistema de usuário, como a gente já aprendeu. O Jula não tem um sistema de cadastro de usuário, como já aprendemos. Então, ele tem todo um sistema de permissões que pode ou não ser acessado. Eu vou selecionar o meu título. Vou em Pará. Parágrafo, ainda está algumas coisas em inglês, como eu falei, pois deve ser muito recente. Só você esperar mais um pouquinho, que aqui não vai estar em inglês, vai estar em português. Mas vocês podem perceber que aqui é relacionado à fonte do seu site. Então, você pode escolher todas essas fontes para o seu título. Aqui é o tamanho da fonte e aqui é o parágrafo em que a gente configura a relevância, o destaque. Então, aqui maior, esse reader, quer dizer que reader 1 é o título, maior destaque. O reader 2 seria o menor destaque, por isso que aqui está maior e menor. Não é porque é número 6, quer dizer que ele tem o maior destaque, porque o número é maior. Então, aqui, reader 1 é primeiro lugar. Ele muda um pouco, porque é a configuração do estilo do reader 1. Então, isso aqui é o título. Se eu quiser aumentar o tamanho do título, eu posso aumentar. O que é interessante, que depois a gente vai ver no CSS, é que no nosso site, ele tem uma configuração padrão para todo o título que a gente adiciona, que depois a gente pode configurar. Então, a gente não precisa ficar configurando cada título que a gente coloca. Por quê? Porque o interessante quando você trabalha com o site é criar o seu padrão. Ah, então, meu padrão é todo título que eu crio, eu quero que ele tenha um tamanho 24, por exemplo, ou 18. E tem, seja em negrito, ou itália, que tem a cor tal. Isso a gente configura para ser automático. Então, já está automático, baseado nas configurações básicas do tema. Que mais à frente, quando chegarmos no NetBeans, a gente vai poder configurar esses padrões. Então, a gente já pode salvar nossa página. E aqui à direita, ela tem a posição de categoria. Então, a gente só tem uma categoria criada. Por exemplo, a categoria principal está relacionada ao conteúdo principal, que é a página inicial, matricule-se. Então, as páginas principais. Se você quiser criar uma categoria, por exemplo, só para colocar notícia do seu site do ano tal, você cria para organizar notícias ano 2013. Aí você cria outra categoria. Aí, quando você for criar os artigos, você seleciona que essas notícias vão para o outro artigo. Então, o Dylan separa isso. Igual aqui no meu computador, eu tenho a pasta ícone. E o ícone, como eu faço uma categoria. Aqui dentro, tem tudo relacionado a ícones. E aqui, relacionado ao meu site. Perceba que aqui não tem a opção de posição. Pois essa página, para ela aparecer, a gente vai associar a um item de menu. Então, eu só faço isso? Sim. Título. A categoria já está marcada aqui, automático. Eu só expliquei. E aqui a gente cria o nosso conteúdo. Eu vou salvar e fechar. E foi criado o nosso artigo. Foi salvo com sucesso. Está aqui. Olha só. Então, se você tiver 100 arquivos, se você tiver 100 páginas no seu site, o Dylan administra tudo facilmente. Inclusive, a página que você quiser que não apareça, você vem nesse símbolo aqui, dá um clique e despublica ela. Então, essa é a função do Dylan. Tudo isso que a gente fez, ele controla todo o seu conteúdo. Por isso que ele é o CMS, Gerenciador de Conteúdo. Pois o que diferencia um site para o outro, não é só aparência. O que adianta o site ter uma aparência bonita, igual esse, ou outros sites, e não ter conteúdo? Por exemplo, aqui não tem conteúdo agora. Só tem que ir falando que tem o curso, mas não tem as páginas, não tem conteúdo. Não tem atualização. Então, eu vou estar criando o conteúdo. Então, o mais importante que vocês devem focar é o conteúdo. O que faz um site é o seu conteúdo. Então, aprendam isso. É legal você aprender a fazer um design legal? Sim. Mas se você não tiver conteúdo, não vai gerar grande resultado. Então, para você que quiser criar um site, para você, para uma empresa que realmente quer ter resultado, ela tem que criar conteúdo relacionado com aquilo que ela faz. Você deve fazer a pergunta, por que as pessoas irão querer entrar no seu site e permanecer ali? Então, responder essa pergunta que é difícil. Como fazer isso? Então, com o nosso artigo criado com sucesso, quem sabe, é o conteúdo. Vamos gravar? Conteúdo, gerenciador de artigos, criamos artigos. E em menus, como o nome fala, gerenciamos o nosso menu. Então, no nosso gerenciador de menus, temos o menu principal. Ah, eu posso mudar o nome do meu menu? Pode. Você seleciona aqui. Você, para você mudar o menu principal, a categoria dele, você seleciona aqui e editar. Perceba que é diferente de você clicar no link. Igual a gente fez em categoria. Ó, conteúdo, gerenciador de categorias. A gente clicou aqui, já estamos editando as opções da categoria. Mas em menus, em gerenciador de menus, por quê? Porque dentro desse menu, ele tem os itens de menu. Então, eu tenho que clicar aqui do lado e editar. Essa é a única diferença. Então, editar. O que eu vou fazer? Editar o título do meu menu. Eu vou colocar como menu principal. Professor, eu posso criar vários menus e itens de menu? Sim, não tem limite. Então, tem aqui, menu, menu, traço, principal. Descrição. Posso deixar em uma. Porque eu já sei que o título é muito simples, menu principal. Então, aqui não requer muita descrição. Salvar e fechar. Agora, eu vou acessar os itens de menu. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nele. Clicar nele, eu vou acessar os itens de menu. Perceba que aqui sai do menu para os itens de menu. Então, todos os itens de menu tem seus itens de menu. Então, se a gente consegue acessar aqui, no menu padrão do tema, que é esse daqui em cima, e acessar a página home, é porque foi criado, por padrão, pelo menos um link, pelo menos um item de menu. Para que o menu apareça, ele precisa pelo menos de um item dele. Então, temos um item aqui, que quando eu clico nele, ele vai para a página inicial. Então, esse daqui é o menu principal. Se eu clicar nele, eu vou acessar os itens relacionados a ele. Por que assim? Igual em categoria. Se você for na categoria principal, dentro da categoria principal, tem os artigos referentes a ela. Então, nesse menu, que é o menu principal do site, vai ter seus itens relacionados. Então, o menu principal é como se fosse a categoria. Então, clicando nele, olha só. Eu acesso os itens de menu relacionados a ele. Perceba que aqui, à esquerda, você acessa os menus principais. Pode ter vários menus. E aqui embaixo, você acessa os itens de menu. Se você tivesse vários menus, cada menu ia dar seus itens. Então, clicando no título, você acessa. Olha só. Então, ele tem aqui a página inicial. Que eu posso mudar o título. Se eu quiser tirar esse home e colocar... Clicar nele. Eu posso gerenciar esse nome. Eu posso mudar esse nome. Título do menu. Posso colocar aqui, olha. Página inicial. Mas, normalmente, da web, utiliza esse nome. Por isso que eu vou deixar. Mas, se você clicar nele, você pode alterar. Então, é legal você estar deixando o primeiro item de menu. Para as pessoas conseguirem um atalho para acessar a página inicial. Ou, a própria imagem que é gerada aqui da sua logo. Ele tem um link para a página inicial. Então, existem essas duas formas. Se você quiser tirar, você pode. Você exclui. Então, vamos criar o nosso primeiro item de menu. Eu vou fechar. O que eu fiz agora? Eu ajeitei os títulos do menu. Como que eu crio mais um item a esse menu? Eu quero criar um item de menu e associar aquele artigo. Você pergunta assim. Professor, eu criei um artigo. Mas, ele não está mostrando. Porque, a gente não configurou para ser mostrado. Então, eu quero que esteja mostrado aqui em cima. Matricule-se. Ou, no seu caso, cadastre-se. E, estou aqui. O meu menu principal. Novo. A primeira opção que ele te pergunta. É qual é o tipo de item de menu. Então, esse tipo de item de menu. Você vai clicar em selecionar. É um artigo. Não é, gente? Então, você seleciona. E, o que eu quero que ele exiba? O único artigo. Se você quiser se exibir uma categoria inteira. Várias categorias. Você pode. Mas, eu quero exibir um único artigo. Olha só. Pronto. Ele já acessou ao meu artigo. Essa configuração desse menu. É de único artigo. Então, a gente foi em selecionar. Primeira opção de artigo. E, aqui, escolhemos o único artigo. Porque eu quero que ele exiba uma única página. E não todas as páginas da nossa categoria. E, aqui embaixo, percebe como é fácil. Selecione um artigo. Então, ele já está explicando. Selecione o artigo desejado. Se você clicar aqui, vai aparecer todos os artigos do nosso site. E, a gente só tem um artigo. Matricule-se. Então, eu vou clicar nele. E, já foi adicionado. Eu vou salvar. O item de menu salve com sucesso. Posso retornar a minha página. Atualizar ela. Aqui, ao lado de home, está a página criada. Matricule-se. Olha só que legal. Então, para que vocês realmente gravem isso. É interessante você estar repetindo várias vezes como eu vou fazer. Pois, vou criar outras páginas. Então, você pode estar repetindo. E, criando todas as páginas que você quiser que apareça aqui. Depois, se você não gostou desse menu. Você pode modificar a aparência dele. Então, se eu clicar em matricule-se. Vamos ver se o nosso artigo foi criado com sucesso. O nosso artigo foi criado com sucesso. Por padrão no Joomla, ele exibe essas informações aqui. Então, ele fala que é a categoria principal. Quando foi publicado. Quem é o usuário que escreveu, que criou esse artigo. E ele marca a quantidade de acesso referente a esse artigo. Essas informações são legais? Sim. Mas, nem sempre é o que você quer. Você quer a página só com o que tem no seu artigo. Não que mostre os acessos. Quando que ela foi criada ou modificada. E aqui do lado tem o botão de imprimir e e-mail. Então, a pessoa clica e já é um atalho para imprimir. Ou para mandar para alguém. Isso aqui eu acho até legal. Eu utilizo em algumas páginas. Aqui, eu não utilizo muito. Então, vamos aprender a tirar essas informações. Olha só. Vamos retornar ao site. E vamos ir em opções do artigo. Então, perceba como é fácil de mexer. Ele está configurado para usar a configuração global para título. Então, o que ele está sendo mostrado? Título, categoria, publicado, escrito e acesso. E os botões de imprimir e e-mail. Então, se eu retornar aqui em título, botar ocultar. Categoria, ocultar. Autor, ocultar. Data de criação, ocultar. Icones de impressão, ocultar. Icones de e-mail, ocultar. Acessos, ocultar. Pronto. Com essas configurações, a gente já pode salvar. E se você errou algum, não tem problema. Se você errou, você pode colocar aqui. Usar a global, que é a configuração padrão. Ou exibir. Observe como eu preenchi. E agora é só salvar. Se ainda aparecer algum, observe qual é o tipo de atribuição, qual é o tipo de informação que está sendo exibida. E você pode marcar ocultar, caso queira que oculte. E existem outras informações que você pode adicionar. Como data de modificação, quando você for uma página que você normalmente trabalha modificando e você quer mostrar isso. Você pode clicar aqui para exibir. Porque existe algumas configurações aqui, que o global deles, configuração padrão e não exibe. Então só essas que eu botei para ocultar, que são as que normalmente exibem. E as outras que você quiser exibir, você clica em exibir. Eu posso retornar a minha página e atualizar. Pronto. Ainda faltou o publicado. Olha só. Então faltou marcar a data de publicação. Eu vou clicar em ocultar. Eu marquei aqui errado, data de criação. Salvar. Posso atualizar a minha página. E olha só que legal. Só está mostrando as informações que estão no meu artigo. Pronto. Eu gosto de deixar aqui o ícone de e-mail e de imprimir. Ah, você gostou deles? Você retorna o artigo, opções do artigo. Aqui embaixo, marca para exibir. Ícone de impressão, exibir. Ícone de e-mail, exibir. Se você quiser exibir os acessos de cada página, você clica aqui também. Então é segundo as suas necessidades. Você pode testar todos, marcar exibir, depois ocultar todos, para ver a diferença. Se você gostou desse ícone com a função de imprimir e de e-mail, você pode deixar. Se você não gostou, marca ocultar. Tem uma opção aqui que é bem interessante. Se você quiser colocar uma avaliação em uma página, tem a opção aqui, exibir a avaliação. Então cada pessoa que entrar pode estar votando. Exibir. Então se você salvar, atualizar a página. E aqui do lado aparece a opção de voltar. Então a pessoa pode votar entre o número 1 e 5, referente a essa página. Cada página tem essa opção. Então se você quiser deixar uma avaliação em alguma página, ele já tem esse recurso nesse artigo. Ah, quero votar aqui. Então como essa página está mais ou menos... Ainda está começando a ser criado, eu vou votar em 3. Avaliação. E aqui ele te mostra a mensagem. Obrigado por avaliar esse artigo. Você pode fechar. Prontinho. Então ele marcou aqui 3 pontinhos, porque só eu votei. Então de acordo com as pessoas forem votar nessa página, ele vai marcando a relevância dela. Ele vai marcando a relevância dela. Por enquanto, nessa página, eu ainda não quero que essa avaliação apareça aqui. Então eu vou tirar. Se você gostou, você pode deixar sem nenhum problema. Pois essa aqui é a parte de... Pois essa página é de matrícula. Então eu quero que só tenha o formulário. Então em exibir a afaliação, rapidinho você desativa. Você concluir as edições. Você pode salvar e fechar. Ah, professor, existem outras opções que a gente pode trabalhar? Existem sim. Mas a gente vai progredindo com o tempo. Então existem aqui configurações que são mais avançadas. São questões de céu, de mecanismo de busca. Você bota palavras-chave. Outros recursos que a gente vai aprender a fazer em cada página. Então você já pode salvar e fechar. Pronto. Então a gente tem dois itens de menu. Ah, eu quero desativar de todas as minhas páginas esse matricule-se. Eu quero deixar desativado por um tempo. Você clica aqui, ó. Está desativado. Olha só, está desativado. Perceba que não pode ser exibida essa página. Então quando tiver um erro alguma página, é essa mensagem que aparece. Que depois a gente pode personalizar até a imagem que aparece. Eu estava acessando matricule-se. Olha só o apelido dela. E ag2index.php barra matricule-se. Então esse é o apelido que é criado naquele artigo que a gente criou lá atrás. Então deu esse erro. Se eu voltar aqui e ativar, ele retorna a aparecer. Posso atualizar minha página. Agora essa página existe. Eu sei que os curiosos já clicaram aí nesses links aqui que eu não mostrei. Então imprimir. Olha só. Ele abre a página aqui para você fazer a impressão. Então se tivesse mais conteúdo nela, ia aparecer mais coisas. E aqui você clica em imprimir. E aqui do lado, e-mail.